Olhe, oh venha Solte o seu corpo no mundo Dance cada instante Brinque comigo de novo Nessa estrada Um pé nas nuvens Outro pé no outro lugar Uma saudade Uma viagem Onde vai meu coração Saiba Como ser livre Todo momento Da vida Viva Cada instante Dia após dia Após dia Nessa estrada Nessa estrada Um pé nas nuvens Tchau 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 Canto alegre e não sigo sozinho Uma velha canção rock'n'roll Ainda vem mais alguém no caminho É alguém que não sai nunca mais É você tão feliz e sozinho Uma eterna canção rock'n'roll Ainda vem mais alguém no caminho É alguém que não sai nunca mais É você tão feliz e sozinho Uma velha canção rock'n'roll Ainda vem mais alguém no caminho É alguém que não sai nunca mais É você tão feliz e sozinho Uma velha canção rock'n'roll É você tão feliz e sozinho